Olha minha gente, agora vem pra cá que eu quero conversar com o Alfredo Neto mais uma vez ao vivo aqui no Pulseira de Prata porque é o seguinte, o homem que estava caminhando ali durante a madrugada pelas ruas do bairro Santo André acabou sendo vítima de um assalto, né Alfredo? Como que aconteceu isso? Não esconde nada, Alfredo. Fala tudo. É isso mesmo, Rúdio. A ocasião faz o ladrão. Era uma e meia da manhã desta quinta quando o homem que estava caminhando pela rua Dr. José Amilcar Congro Bastos acabou sendo abordado, segundo ele, por uma pessoa que ele sabia o primeiro nome um tal de Diego. Esse tal de Diego teria pedido o celular emprestado pra fazer uma ligação o homem não desconfiou, achou normal, era uma e meia da manhã, tarde, ninguém na rua um local meio sinistro porque perambula bastante usuários de drogas entre a rodoviária e a Avenida Filinto Miller O homem permitiu que o rapaz pegasse o celular pra fazer uma ligação Assim que pegou o aparelho celular, o tal Diego deu no pé, saiu correndo em direção à rodoviária e foi seguido pela vítima. A vítima, que estava com a bicicleta, tentou jogar em cima do autor mas ele sacou uma faca que estava carregando na cintura e ameaçou esfaquear a vítima A vítima desistiu da intenção de tentar reaver o celular e esperou o suspeito ir embora Aí, depois, 7h30 da manhã, a vítima compareceu na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aonde registrou o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela primeira DP Agora esperamos pra ver o que a polícia vai descobrir desse fato que aconteceu na madrugada aqui de Três Lagoas, Rúdios Rapaz, do céu, que historinha esquisita, né, Alfredo? Obrigado, viu? Meu irmão, obrigado pela participação de coração Tá liberado por hoje, tá bom? Bom descanso Amanhã tem mais Se liga, hein? Tá liberado por hoje, tá bom?